Quem precisa da segunda via do cadastro de pessoas físicas, o CPF, já pode acessar o comprovante pela internet. Ao acessar o portal www.fazenda.gov.br, o contribuinte pode imprimir gratuitamente o comprovante de inscrição do CPF. A autenticidade do documento também pode ser checada por qualquer pessoa pela internet. Antes, a emissão do comprovante na página da Receita só era permitida para quem tinha cadastro no Centro de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Em junho do ano passado, a Receita deixou de emitir o CPF em plástico. A inscrição pode ser feita com a apresentação de documentos como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e previdência social.